Senhor, seja tudo que tem, que sou, está nas tuas mãos. Senhor, seja tudo que tem, que sou, está nas tuas mãos. Senhor, seja tudo que tem, que sou, está nas tuas mãos. Senhor, seja tudo que tem, que sou, está nas tuas mãos. Senhor, seja tudo que tem, que sou, está nas tuas mãos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL